Diretamente de Paulo de Prontem, é Jaldo Neto, 20 de novo, agora é 20, agora é 20, sou Jaldo Neto, o meu prefeito, um homem de bem, com dignidade, trabalho e respeito, mudou a história de Paulo de Prontem. Meu pai e minha mãe tiveram três filhos, eu sou o mais velho, tinha um do meio, que era o Vanderlei, que eram três anos mais novo, ele morreu de acidente de carro na Rio Santos em 2004, em fevereiro de 2004, e tem o Caio. É seis anos mais novo do que eu, nós somos uma família que todo mundo é junto, se pegar para um, pegou para todo mundo, então assim, essa é a nossa família, esse é o nosso cantinho, Paulo de Prontem é o cantinho que a gente escolheu para viver, a nossa infância sempre foi muito junto, tanto eu, quanto o Vanderlei, quanto ao Caio, tanto que quando veio o falecimento do Vanderleizinho, nossa família sentiu muito. Porque a gente nunca esperava uma coisa dessa, foi uma tragédia muito grande, e só não desestruturou a família, porque nós somos muito lindos, né, mas eu até hoje sinto muita pena do meu pai e da minha mãe, porque a gente nunca espera enterrar um filho, né. Porque a gente que tem filho, que tem o Davi hoje, é, você nunca, um pai nunca espera enterrar um filho, nossa família é tudo, é uma família cristã e evangélica, e uma das coisas que falam muito forte no meu coração, Deus falou, né, que a gente até o mundo tereza aqui só, né, mas tem de bom ano, que eu venci o mundo.